E aí, beleza? Meu nome é Essia, seja bem-vindo ao canal Essia Sousa e hoje eu tô aqui de volta com os meus tutoriais do Cassio Privia PX5S que são dicas aí de certa forma até rápidas para você, para você que tem o seu teclado Cassio Privia PX5S ou que você que tá querendo adquirir o seu teclado, né? Ou então você que só quer conhecer um pouco do teclado e ver quais são as funções, eu tô aqui para isso, beleza? Então vamos falar sobre essa máquina aqui que é uma belezura, eu amo esse teclado demais da conta. Bom, então vamos lá no assunto que a gente vai aprender é fazer a configuração do metrônomo do teclado Cassio Privia PX5S. Isso porque teve gente que perguntou, falou assim, Essias, eu quero mudar o compasso. Lógico, tá? 4x4 e você não vai ficar a vida inteira tocando ele 4x4, né? Então vamos ver como é que faz essa configuração aqui de perto, de cima do teclado para saber aí direitinho, eu vou passar as dicas para você. Bom, então vamos ver como é que faz essa configuração, é bem fácil, bem básica, tá? Bom, aqui é o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, pressionar a tecla phrase, tá? E você vê que ela já acendeu aqui. Bom, agora se você apertar phrase de novo, ele vai entrar nessa opção aqui para gravação, né? O que que a gente vai fazer? Você vai pressionar a tecla edit e aí ele vai entrar aqui, ó, bit, para configurar isso daqui é bem fácil. Tá vendo aqui? Ele tá com o compasso 4x4, que é 4 tempos cada compasso e aí cada tempo é um quarto ali do tempo de 4 tempos. Aí vale uma pena uma aula sobre fórmulas de compasso, tá? Mas só para gente ver aqui direitinho, eu vou aproximar ali, ó, as teclas que a gente vai usar para configurar vai ser o mais e menos que estão aqui, ó. Então é mais e menos aqui do canto, tá? Se essa é a primeira vez que você tá aqui no meu canal, o primeiro vídeo que você tá assistindo, todas as semanas eu gravo tutorial de teclado, eu falo sobre tecnologia de música, falo como configura o seu teclado, dou aulas de teclado para você, ensino também como tocar violão, são vários assuntos bem bacana para você. Então, para você ficar por dentro de todo esse conteúdo, se inscreve no meu canal, acessa também o meu site www.essias.com.br, onde deixo esse material todo organizado especialmente para você e me segue também nas redes sociais, beleza? Então vamos continuar com o assunto. Então aqui ó, tá 4x4, o que que eu vou fazer? Eu quero 2x2, eu venho para baixo, menos, menos, 2x2, 2x2 não, perdão, 2x4, né? Vamos ver se ele tem 2x2, não tem. Ele vai de 2x4, que é o compasso, ter cada um tempo, então ele vai fazer 1, 2, 3, só que ao invés dele ir para o 4, ele vai voltar para o 1, né? Então 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então eu vou para mais, ó, e vou aumentando a quantidade quantidade de notas que tem cada compasso. Então o compasso com 7 notas, compasso com 8 notas, agora 2x8, né? Então eu tenho o tempo mais curto das notas aqui e tenho duas notas para cada compasso, 3 notas, 4 notas, 5 notas, 6 notas, tá? Isso aqui faz você alterar o compasso. E aí para você tocar então o compasso, você precisa vir aqui em record e aí ele vai começar a tocar ali. Eu não consigo gravar para você escutar, né? Mas para você só saber como é que faz aí no seu teclado, beleza? E é isso aí! Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aqui para mim, compartilhe esse vídeo com seus amigos, favorita esse vídeo na sua playlist. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário aqui para mim, que eu vou responder para você com toda certeza e também se você já se inscreveu no meu canal ou está se inscrevendo agora, ativa também as notificações para você ficar por dentro de toda a atualização do meu canal. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui para você onde você se inscreve no meu canal, aqui você vai acessar o meu site e vou deixar para você também esses dois vídeos onde eu estou falando sobre mais tutoriais aí do Cássio Privia e assuntos relacionados, beleza? Então até o próximo vídeo, um forte abraço, xalão xalão, tchau tchau!